Salve galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de tutorial de Minecraft do canal. Bom pessoal, como vocês já viram aí no título do vídeo, né, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um portal semi-automático, galera. Então, esse aqui é o portal, né, que vocês já estão vendo. Então galera, olha só como que funciona esse portal. A gente vem aqui, aperta aqui esse botão, ele liga o portal e a gente aperta esse outro botão aqui pra poder fechar o portal que dá acesso ao Nether, né. Vocês viram que saiu lava, é isso mesmo. Dessa vez eu não vou utilizar água, galera. Então pessoal, sem muita enrolação, vamos para o tutorial. Bom pessoal, pra começar então o nosso tutorial, vamos fazer a estrutura do portal, né, utilizando as obsidianas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 5 de altura e 4 de largura, pessoal. Então vamos fazer aqui o nosso portal, né. Então vai ficar dessa forma aqui, né, como vocês estão vendo. Eu vou fazer esse tutorial aqui, galera, com o portal não dentro da terra, tá? Fora da terra, como vocês estão vendo aqui. Pra facilitar, né, a explicação pra vocês. Mas se vocês forem fazer pra dentro, não tem problema, beleza pessoal? Agora que a gente fez a estrutura do portal do Nether, agora a gente vai colocar os botões, né. Então vamos colocar aqui um botão neste lado e o outro neste lado aqui, né. Eu coloquei um pouco acima, porque o portal tá acima do nível do chão, né. Esse aqui seria a altura ideal, né. Mas como eu fiz o portal acima da altura do chão, parece que os botões ficaram altos, mas tá na altura ideal, beleza pessoal? Ele está aqui no meio do portal. Agora a gente vai colocar um pistão com slime atrás do bloco com botão que vocês colocaram aqui do lado esquerdo. Então aqui atrás, a gente vai colocar aqui um pistão com slime mirado pra baixo, ficando dessa forma aqui. Logo abaixo desse pistão com slime, galera, a gente vai colocar aqui um observador. É isso mesmo. Então a gente vai colocar mirado pra cá, ó. Você tem que certificar que o rostinho tá pro lado pra fora, beleza pessoal? Feito isso, pessoal, vamos colocar agora os ejetores, né. Então eu vou colocar um ejetor aqui e vou colocar um outro aqui em cima, galera. Eu não vou colocar aqui um outro no lado, porque vai ter um probleminha com o observador. Vejam só, quando eu coloco os dois lados aqui, ao ativar o botão, o que vai acontecer? O observador, ele vai emitir carga pra esses dois aqui. No caso, eu queria emitir carga somente pra esse aqui. Então se eu colocar esse ejetor aqui neste lado aqui, vai... Como que vai acontecer? Ele vai abrir o portal, vai soltar a lava ao mesmo tempo. Então vai dar erro no portal. Então por isso que eu vou colocar aqui o ejetor na parte de cima. Por quê? Porque o observador não vai conseguir emitir carga pra cá, porque o bloco vai estar aqui em cima. Pessoal, se você está fazendo o portal exatamente igual eu estou fazendo aqui, ou seja, com o nível acima do chão, o que acontece? A gente vai ter que colocar aqui um bloco embaixo desse ejetor aqui, beleza? Se você está fazendo o portal no nível do chão, não tem problema, porque, na verdade, o observador tem que entrar em contato com algum bloco aqui. Se você está fazendo no nível do chão, ele vai entrar com um contato com um bloco na terra, né? Então não vai ter problema. Mas se você está fazendo com uma camada acima, como eu estou fazendo, é necessário colocar um bloco aqui. Agora você me pergunta pra mim, por que esse bloco aí, Levi? Bom, galera, eu vou colocar aqui um botão pra poder explicar pra vocês, tá? Perceba que está na mesma altura aqui da frente, né? Vejam só, ao pressionar o botão, Vamos imaginar que alguém apertou o botão lá na frente. O que acontece? O observador desce e ele sobe. Nesse processo que ele desce e sobe, ele ativa, ele pisca duas vezes, né? Então, a primeira vez quando ele tem contato aqui com esse bloco, e na segunda vez quando ele entra em contato com esse bloco aqui. Então, por que duas vezes? Quando a gente aperta duas vezes, a lava sai e entra rapidamente. Vejam só. E esse é o motivo que eu não estou utilizando um balde de água, né? Porque, vejam só, quando a gente coloca lava, ele demora, né? E ele não chega a escorrer. Agora, se eu tivesse colocado água aqui, como eu estou mostrando pra vocês, vejam só como a água iria escorrer. Olha só. Perceba que a água, ele esparrama, né? Bem, e a lava já é um processo meio demorado. Por isso que aqui eu estou utilizando lava no lugar de água. Beleza, pessoal. A metade do portal já está pronto, né? Vejam só. Essa aqui é a parte que quebra o portal. Então, agora a gente vai fazer a parte que acende o portal, que é estilado aqui. Bom, pessoal. Pra gente poder, né, fazer a outra metade do portal, ou seja, pra poder acender, né, ligar o portal, a gente vai fazer um processo bem simples aqui. A gente vai colocar aqui um bloco qualquer, tá? E em cima desse bloco, ao lado do ejetor, você vai colocar aqui uma redstone. Somente isso, pessoal. E pronto, pessoal. O nosso portal já está funcionando normalmente. Vamos testar? Então, vamos apertar aqui o botão do lado direito pra ligar o portal. Ok. E o botão esquerdo pra desligar o portal. Maravilha, pessoal. E está funcionando perfeitamente. Galera, quando eu vou colocar aqui uma observação, dentro desse ejetor aqui do lado direito, é aconselhável que vocês preencham isso aqui, né, com a pederneira, né, ou com o isqueiro. Porque com o tempo, né, vai gastando. Então, é ideal você colocar vários aqui, porque demora mais, né, pra acabar todas as pederneiras. Então, perceba que aqui atrás, galera, ficou bem compacto, né? A gente utilizou um, dois, três, quatro, cinco blocos, né? Se você fez o portal nessa altura, a gente vai acrescentar esse sexto bloco. Se você fez o portal na altura do chão, não vai ter necessidade desse bloco aqui. Pelo contrário, você vai ter que fazer um buraco aqui pro observador poder descer. Eu vou fazer aqui um portalzinho aqui no nível do chão pra vocês entenderem. Beleza, pessoal. Então, eu fiz aqui um portal, né, na altura, né, no nível do chão, tá? Perceba que as mesmas coisas que estão neste lado, tem neste lado. A diferença é o nível, né, que tá o portal. Então, galera, olha só. Embaixo deste observador aqui, tem que ter um buraco, tá vendo? Pra, por quê? Porque o pistão vai empurrar o observador pra baixo. Então, tem que ter um espaço pra ele entrar ali embaixo, beleza? E o que acontece? Veja só, é isso que eu falei pra vocês. Aqui não há necessidade de pôr um bloco embaixo. Por quê? Já tem um bloco embaixo, né, que é o bloco da terra, tá vendo? Agora, se vocês fizeram um portal no nível de cima, tem que colocar um bloco aqui. Agora que a gente concluiu o nosso portal, vocês podem tampar, né, essa parte aqui que mostra a ligação e tal. Então, eu vou utilizar aqui o bloco de quartos, né, porque não é novidade pra ninguém que eu adoro o bloco de quartos. Eu acho que ele é muito bonito, a cor branca dele, eu acho muito bonito aqui no Minecraft, né? E vocês podem fazer dessa forma aqui. Ou vocês podem colocar aqui um ejetor, né, só pra ficar bonito, né? Aí vai ser de acordo com o gosto de vocês, vocês personalizam o seu portal, né, da sua forma, do seu gosto, da sua vontade, beleza, pessoal? Desde que não interfira, né, na ligação aqui, ou você coloque um bloco aqui embaixo, tá? Estando dessa forma aqui, né, só tampando aqui essas partes aqui, o portal funciona normalmente. Então, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Tá funcionando normalmente, aqui a gente quebra, né? E, beleza, pessoal, esse aqui foi o nosso portal. Maravilha, pessoal, terminamos aqui mais um tutorial. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like se você é novo no canal. Por favor, se inscreva, compartilhe favorito que isso ajuda bastante o canal. Ativem o sininho aí pra vocês receberem as notificações pelo celular, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau! Tchau!